Olá minha gente tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é especial sobre macarrão. Maísa, você não vai fazer receita no canal, vamos fazer receita, mas hoje a gente vai começar vendo alguns lugares, experimentando macarrão, vendo quanto estão vendendo e se de fato da lucratividade está com uma receita super fácil de fazer, você pode fazer da sua casa e claro, vai ter receitinha aqui no canal. Então se bora comigo, se inscreve no canal, curte e compartilha, que o rolê hoje está diferente. Bora passear com a Maísa. Uuuuh, sonho e emoção. Gente, essa aqui é uma empresa de macarrão, é o primeiro drive-thru de Curitiba do mundo, o segundo proprietário, que vende macarrão no pote. Então eu vou entrar no drive-thru, vamos pedir um macarrão e vamos ver quanto vai custar. Chegamos aqui, eu vou entrar no drive-thru, vamos ver. Vamos experimentar. Ó, o atendimento já é aqui ó, faço o pedido ali. Gente, aqui é tudo automatizado, então eu não preciso ter um atendimento, é tudo auto-atendimento. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Facilitando aqui o processo, ó. Pedido feito, agora vamos ver como é que vai ser. Gente, custou 18 reais, o prato é o único valor aqui, 18 reais. Então vamos ver como é que vai vir, o cheiro tá bem gostoso aqui. Eles tem placa de aquecimento, então coloca a panela ali e aí fica todos os molhos, os macarrões já ficam pré-cozidos. Tudo bem? Obrigada, viu? Viu, gente? Ele disse que o total da 400 é alguma coisa e... ui! E também, é... deu... ele falou 350 gramas de macarrão. Eu já vou mostrar pra vocês que agora eu tô numa rua... O que que eu não posso parar? Bora pra próxima loja pra gente ver quanto dá e quanto estão vendendo e tudo mais. Gente, agora eu vim aqui no Hagatsu, que é uma das lojas que vende barato também, né? Eles estão com promoção de festival de massa, é... Inhoque, espaguete, é um molho a 13,90. Então vamos pedir pra ver qual que é, né? Gente, então o valor saiu 13,90. Eu aproveitei e comprei coxinha, né? Se quiser eu faço review pra vocês também. É porque hoje é dia de gravação de podcast. Se você não conhece o nosso podcast, segue o link aqui embaixo, tem um canal de cortes. Então a gente fala um pouquinho de tudo ali sobre a gastronomia. Tá tendo vários insights muito legais. Então se você ainda não acompanha, segue aqui. E aí eu já aproveitei que tô aqui, comprei coxinha pra minha equipe, que todo mundo chega lá com fome pra gravar. Tá bom? Vamos esperar e ver quantos minutos vai demorar pra me entregar. Agora são uma hora da tarde, então exatamente vamos ver quanto tempo. Vamos experimentar macarrão. Nunca vamos enxergar, então vamos ver qual que é peso e tudo mais. Fome, fome, gente? Fome, fome, fome. Vamos comer, né? Vamos testar. Então o primeiro lugar que eu comprei foi da loja Macarrão, tá? Vamos pesar. Eu escolhi o Mac & Cheese, eu paguei 18 reais. Veio uma embalagem de zupor com uma tampinha com um furo dentro. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Tá vendo, ó? Macarrão pênico. Tá bem cheiroso, tá com cheirinho de cheddar, né? Então vamos pesar aqui, ó. Ó, loja, o macarrão. Isso aqui é importante a gente sempre marcar quando a gente vai fazer, ó. Quatro centos e treze gramas. Olha só. O que que ele veio aqui, ó? Garfinho e guardanapo. O valor foi do valor de 18 reais pra gente aqui. Vamos comparar com o ragazzo aqui, tá? Então, ai, tá cheirosinho. A gente já vai experimentar. Vamos ver aqui, ó. O ragazzo eu pedi um pene também, tá? Só que lá eles não tinham o Mac & Cheese, que é feito a base de cheddar, né? Eu tinha só ao molho. Nossa, é um cheiro muito bom. Ó, da mesma forma, ó. Vem um... No mesmo isoporzinho. Vamos pesar quanto que vem aqui, ó. Já no ragazzo, a porção é menor. É trezentos e setenta gramas. Comparado aqui a quatrocentos e treze. Olha só, gente, ó. Vem um macarrão aqui. Vem bastante molho em cima. E aqui eles colocaram um adesivo, né? Feito com muito carinho pra você. Vem numa tampinha que também tem um furo. Maisa, por que que tem um furo aqui em cima? Pra sair o vapor e não amolecer demais o nosso macarrão. O que que vem mais do nosso kit por treze e noventa? Olha só, vem mais uma torradinha aqui, ó. Vem quatro torradinhas dessa aqui. Pra você acompanhar o seu molho. O talher, o ardanapo. E também vem o queijinho ralado aqui, ó. Hum, que gostoso, né? O valor do ragazzo era treze e noventa. Vamos experimentar e a gente vai fazer os comparativos e vamos fazer nossas receitas. Vem um pouquinho mais de coisinha, né? Vamos começar primeiro com o mac and cheese, hein? Hum, gostoso. O macarrão tá mole, não tá al dente. Eu gosto muito de macarrão mais molinho. Comer de novo, vou provar de novo. O gosto do mac and cheese tá bem gostoso esse creminho do cheddar. Aprovado. Comeria de novo. Tá bem gostoso mesmo, gente. Do macarrão bem gostoso. Vamos experimentar agora esse aqui do ragazzo, que é um molho... Claro, né, gente? Se pensar que o molho sugo fica um pouco mais barato que o mac and cheese, que é o queijo base de cheddar, né? O preço compensa. Mas lá na loja do macarrão, todos eram 18 reais. Independente qual sabor, né? Vamos experimentar aqui o do ragazzo. Hum, não tá al dente a massa. Tá bem molinha. Eu também gosto da massa bem molinha. O molho tá muito gostoso. Bem adocicado, na verdade. Mas tá bem gostoso. É aquele molho mais caseiro, que a gente sente um pedaço do tomate, né? Muito gostoso. Dá pra sentir bem o gosto do manjericão. Vamos experimentar aqui com a torradinha, ó. E essa torradinha é uma ótima forma, ó. De a gente agregar valor no nosso produto. Hum. Gente, tá bem gostoso. Qual deles eu gostei mais? Eu gosto muito do molho de tomate. Então a gente vai fazer o molho desse aqui. E agora, bora fazer a nossa receita e ver se de fato a gente consegue fazer um produto lucrativo igual esse aqui. Eles estão vendendo porque tem mais e tem mercado pra isso. Então é isso que a gente quer. Bora fazer a nossa receita. Vamos pra cozinha? Vamos pra cozinha, pelo menos. Gente, vamos fazer a nossa massa aqui. Mas, Mãeza, como que eu faço massa? Como escolha o macarrão? E será que dá lucratividade? Então a gente vai fazer o teste. Então tem vários truques que eu quero ensinar pra vocês. A primeira coisa é a gente falar um pouquinho sobre o tipo de massa do mercado. Mãeza, se eu for comprar uma massa assim, ó. Essa comum aqui, ó. Essa aqui comum, Isabela, tá? Eu comprei a mais barata no mercado. Eu paguei R$2,29. Essa aqui é a mais comum que eu utilizo em casa. É a mais barata. Mas, Mãeza, mas qual que é a diferença quando a gente fizer uma massa e bora essa aqui que custou R$15,00? Não é tudo a mesma coisa? Não, gente. Existe uma diferença na produção e o tipo do trigo. Por exemplo, essa aqui, ó. Quando você... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando eu falei essa palavra aqui, ó. Trafilata ao gronzo. O que que significa isso? E é isso que faz a minha massa ficar mais cara? O que que acontece, gente? Na máquina, existe um perfil. Aonde passa uma cama, aonde tem um extrusor espirrando a massa ali. E essa peça, ela é de bronze. O que que acontece? Quando ela é de bronze, ela deixa mais poroso, ó. Tá vendo? Ele é mais poroso. Quanto mais poroso for a minha massa, melhor ela sube o molho. Mais saboroso vai ficar. Então, por isso que faz diferença isso no mercado. Mas, como a gente tá vendendo uma massa barata, eu acho que não vale a pena você investir numa massa tão cara. A não ser que você queira vender um produto com valor mais caro. Por isso que no mercado você encontra vários tipos de preço de massa. Então, é a forma de fabricação desse produto. Mas, a gente vai usar o R$2,29. Esse aqui, tem várias marcas no mercado. Eu comprei esse aqui que tava mais barato, que tava em promoção. Outro segredo que eu quero mostrar aqui pra vocês é na água, tá? A água, a gente nunca salga a água antes de ferver. Por que, Marisa? Faz diferença isso? Faz. Sabe aonde? No teu gás. Por quê? Quanto mais você salgar a água fria e ela começar a ferver, vai demorar muito mais tempo. Porque a água fica mais densa, mais pesada e vai demorar pra ferver. Então, a gente quer que o processo seja rápido. Quando começar a ferver como está aqui, você vai colocar a sua massa. Aí você pode incluir o seu sal. Porque a água já ferveu. Então, eu fui pro meu salzinho aqui, né? Marisa, quanto que tem que vir a água? Quanto que tem que vir sal? Então, o que acontece? A regra é simples. Pra cada 100 gramas de massa seca, que é essa massa assim durinha, vai um litro de água. E sal, como se fosse água do mar. Essa é a nossa referência, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar uma colher. E vamos salgar bem nessa água, tá? Então, ó. Salguei a minha água. E agora eu posso colocar o macarão. Geralmente, o macarão triplica de tamanho. O nosso fator de correção é menor. Por quê? Porque a minha massa rende. Ela cresce. E isso faz dar volume no meu produto. Ou seja, é melhor em questão de volume, de quantidade aqui dentro. Então, vamos pesar aqui pra vocês verem, ó. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. 200 gramas. É pra dar, Cercó. Ai, meu cabelo, Chim. Não use cabelo na cozinha. Que é um vídeo demonstrativo, tá? Não vou comercializar com esse produto. O que que acontece? Eu vou... Colocar aqui, ó. Vamos ver. Vou colocar 200 gramas. Ela tem que merenguer coisas de 600 gramas de massa aqui, tá? No cozimento. Mais 600. Vai, vai. Eu acho que eu ia ter pego um bom maior, né? Viu? Algumas coisas. Algumas coisas. Algumas coisas. Mas eu vou colocar pra cozinhar. Outro segredo muito importante. Jamais a gente tampa a panela de macarrão. Gente, já percebeu que toda espagateira, todas as panelas, elas não vêm com tampa? Porque quando eu tampo a panela, aqui, ó, acaba abafando e deixando o meu macarrão meio... Gosmento, meio estranho. Então, por isso que a gente tem que deixar o macarrão aberto. Mexe de vez em quando e pronto. No caso do espaguete, a gente tem que mexer constante pra ele não grudar. Eu vou mostrar mais uma técnica pra vocês. Enquanto o meu macarrão cozinha, bora fazer esse molho? Vamos falar um pouquinho mais de molho. Gente, existem vários tipos de molho de mercado. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui, um link explicando como fazer um belíssimo molho, delicioso molho vermelho. Mas se a gente quer preço pra competir, precisamos criar um molho diferente. Então, assim, no mercado, ó, eu comprei esse aqui, ó, 99 centavos eu paguei lá no mercado. Esse aqui é molho, tá? O molho não é tão concentrado. Ele acaba meio que utilizando mais a água ali no tomate, acaba fazendo com que o tomate renda. Ele é um pouco mais leve, tá? Nós temos também, esse aqui que é o extrato de tomate. Eu sempre utilizo o extrato de tomate. Por quê? Porque ele vem no tomate mais concentrado. E aqui eu consigo diluir ele pra várias coisas. Então, se eu tiver um molho com manjericão, um molho com uma outra erva, eu consigo render com esse aqui. Então, eu sempre uso extrato de tomate. E olha, eu te confesso que essas duas marcas estavam aí, a mesma marca, né? Estavam em promoção no supermercado. Eu acabei comprando essa aqui. Eu acho que essa aqui eu paguei 99 centavos e essa aqui eu paguei 1,19. Tá maravilha, né? Em termos de frio, eu tenho preço de tomate. Exato. E existe também esses tomates que ele vem em pedaço, né? É o tomate pelado inteiro. Então, ele vem em tomate. Ele acaba custando 6, 7, 12, 9 reais uma latinha. Então, aqui a gente vai colocar mais produto. É um tomate um pouquinho mais adocicado. Eu vou utilizar esse extrato de tomate porque ele é o mais concentrado e já consegue fazer um molho diferente. Então, vem comigo. Eu vou ensinar você a fazer um molho, mesmo sem esse molho com o supermercado, dá um up nesse molho que ninguém vai sentir que é de supermercado. Ah, gente! Eu acho que é difícil de falar pra vocês o ponto do macarrão. O ponto do macarrão ideal é aquele ponto al dente, que ele não é bem molinho e também não é bem durinho. Você sente ele no dente, por isso que é o dente. O segredo é 9 a 11 minutos. Mas, eu sempre indico aqui que a gente utilize uma massa mais, um pouquinho mais mole do que é o dente. As pessoas, os brasileiros, não estão acostumados a comer aquela massa tão durinha. Então, por isso, como a gente vai vender um produto mais barato e é pra delivery, eu vou ensinar um truque aqui pra vocês. Quando fechar 11 minutos, eu vou colocar aqui na minha bandeja ele, pra que ele continue cozinhando. Passar no fio de azeite e deixando ele reservado. Então, essa dica é importante. Gente, o meu macarrão ficou pronto. Olha só como é que ele ficou. Tá vendo que ele tá inteirinho? Ele não tá muito mole. Deixa eu ver se eu consigo ver que ele tá muito quente aqui. Uh! Tá muito quente pra não usar pra vocês. Qual que é a técnica pra gente deixar o macarrão pronto? E quando for sair o delivery, você já tá com a massa pronta. Primeira coisa, a gente vai escorrer esse macarrão. E aqui eu vou passar uma água gelada nele. Por quê? O que que acontece? Como ele tá quente, ele tá continuando a cozinhar. E quando eu coloco a água gelada, ele acaba esfriando e cortando esse cozimento da minha massa. Então, ela vai ficar nessa temperatura certinha ali. Tá bom? E agora, a gente vem aqui pra uma travessa. Coloco esse macarrão aqui. E aqui eu posso colocar um fio de azeite, tá? E misturar, ó. Pra que ele mantenha. Uh! Olha a bagunça que eu fiz. Não façam isso, tá? Então, aqui, ó. O meu macarrão está pronto. É só eu colocar ele dentro do potinho com o molho e mandar embora, né? Mas, Isa, como que eu faço? O ideal é ter uma mesa térmica. Parece aquele fogão de indução, de vidro, tá? Então, você consegue manter aquecido. Maísa, a minha demanda é grande. Eu não tenho ainda. Como que eu faço? Faz um banho-maria. Pra que ele não continue cozinhando. Só pra ele manter aquecido. Pode esquentar no micro-ondas. Também pode, tá? Então, aqui, tua massa já tá pronta. Só guardando o molho. Bora fazer esse molho turbinado aí. E agora, Maísa? Como fazer um molho especial, diferente e mesmo sendo baratinho? Gente, a gente vai dar um up nele. Então, com três ingredientes, a gente consegue mudar o seu molho. A primeira coisa, eu vou colocar aqui o óleo, né? Pode ser o de soja, o que você tiver aí. Eu gosto muito do azeite de oliva, né? E a gente vai começar afritando dois dentes de alho, ó. Pra um extrato de tomate desse, vai dois dentinhos de alho. É só pra dar saborzinho. A gente vai dar uma leve dourada pra ele soltar o sabor. E aqui, ó, eu vou usar um tomate, gente. Um tomate bem cortado, bem grosseiro mesmo. Tá vendo? Bem grosseiro. Pode ser qualquer tomate. O melhor é aquele mais compridinho, tá? Aquele que a gente fala do tipo italiano. Que ele tem um pouco mais de polpa, vamos dizer. E aí ele vai faltando mais sabor. Então, eu vou colocar esse tomatinho aqui, mesmo cortado grosseiro. Hum, delícia. Pra falar a verdade, aqui, se você jogar a massa, já fica fantástica. Eu chamo de macarão de tomate fritinho. Essa é a receita que eu mais faço em casa quando eu tô com pressa. Essa é a minha receita de ouro, gente. Essa aqui, quando eu faço tomate fritinho, ele tosta bem o tomate e solta o sabor. O ideal é usar, por exemplo, um azeite de oliva em temperatura baixa. Que ele vai fazer tipo um confit. Mas aqui não é o objetivo fazer um confit, tá? Então, a gente é só pra dar um up nesse molho. Agora que ele deu uma leve tostada, gente, essa frigideira é muito boa. É, eu amo essa frigideira aqui. Então, já sai só um de outro assunto. Você vê que ela queima bem? Ela consegue fazer bem o... Não sei se você consegue ver aqui na câmera. Mas ela começa a fazer a reação de uma larde. A reação de uma larde é aquecimento. Quando a gente carameliza, quando a gente coloca o açúcar do produto. Então, por isso que ela caramelizar, né? Olha só, tá vendo? Olha o cheiro, gente. O cheiro. E agora eu venho com o molho aqui, ó. Pronto, gente, já tem um baita de um molho, viu? Deixa eu ferver um pouquinho, ó. Ele tá bem concentrado. Eu abaixo a temperatura, não deixo muito alto pra não tostar o meu molho. E no final, esse aqui é o cara do segredo. É o manjericão. Gente, isso aqui muda qualquer receita. Muda totalmente. Olha, o cheiro disso aqui é fantástico. Fantástico. Eu vou colocar algumas folhinhas aqui, ó. Vou deixar algumas pra enfeitar o nosso prato. Isso aqui dá como capim no nosso quintal. Então, se você tem como plantar, planta muito. Eu tô fazendo minha hortinha. Vocês sabem que eu faço a bife de hortinha aqui? Eu faço pra vocês. Eu fazia no apartamento também. E quem não tem como plantar, existe desidratado e também dá pra comprar fresco. Então, não deixe de usar a comida da receita. Isso aqui, ó, é o meu segredo também, hein? A gente veio aqui. Regula um pouco. Eu vou colocar uma pimenta da Jamaica. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta. E se teu molho ficar muito ácido. Maísa, meu molho ficou ácido. Não sei o que fazer. Coloca o açúcar? Não. Bicarbonato de sódio corta toda essa acidez. Se não se colocar muito açúcar, acaba que o açúcar deixa doce o teu molho, né? Então, bicarbonato de sódio tira a acidez. Fica com esse segredo, porque hoje vocês aprenderam a fazer uma autêntica massa. E pronto, gente. Nosso molho tá pronto. Você deu um up gigantesco naquela molhinha de tomate que vende no supermercado. Tenho certeza que ninguém vai desconfiar que é uma massa de supermercado. Testa aí em casa e comenta aqui embaixo. Então, quero saber se vocês fizeram esse molho. E agora, vamos montar e vamos ver quanto ficou a nossa massa do pote. Isso vale a pena. Então, bora comigo fazer a precificação do nosso produto. Gente, ficou pronto. Olha só, meu molho tá pronto e meu macarrão tá pronto. Eu pesei, tá? Então, 200 gramas deu 500 gramas de macarrão cozido. 200 seco rendeu 500 gramas cozido. Ou seja, a gente teve um aumento. Pra fazer esse receio de 300 gramas, que eu acho que vai caber aqui, que esse potinho aqui é de 473 ml, tá? Então, esse potinho eu paguei, acho que 69 centavos na base e mais 30 centavos aí no potinho. Deu 1 real e 9 centavos o potinho completo. Lembrando que eu comprei em pequenas quantidades. Quando a gente compra um produto com muita quantidade, uma embalagem de 100, 200, vai ficar muito mais barato, tá? Então, eu vou montar aqui e a gente vai pesar juntos, tá? Por quê? Porque eu preciso saber quanto que vai em cada um. pra eu fazer minha ficha técnica e saber, realmente dá pra vender ou não dá. Então, eu vou pegar minha balança. Olha só, eu vou pegar minha balança aqui. A gente vai colocar o nosso produto. Vai tirar o peso dessa embalagem, né? Tirar a tara, que a gente chama, ó. Deu 3 gramas. A gente tira e a gente vai pesar. Como que eu faço isso no meu dia a dia? Isso é muito corrido, mas eu não vou conseguir, às vezes, parar e ficar pesando cada um quando sair 10, 20. Você acha que eu botei tempo, Maíra? Você tá doida? Gente, de uso a medidores. Então, por isso que eu trouxe alguns aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar um desse aqui, ó. Vamos ver quanto que vai dar aqui dentro do meu potinho, ó. Deu 100 gramas. Vou colocar mais um, ó. Deu exatamente 170. Ou seja, dois potinhos desse cheio até em cima dá 200 gramas. Isso vai facilitar a sua operação. Por quê? Porque, às vezes, chega alguém, pega muito, vai colocando e sai da tua, exatamente, ali, da sua medida. E a nossa ficha técnica. Aqui deu 200 gramas certinho de macarrão. E agora a gente vai pesar no molho. Então, agora é a hora da gente fazer nossas medidas. É testar, ó. Vai uma conchada dessa. Vai duas conchadas dessa, ó. A gente vai criar a nossa medida, ó. São três conchadas dessa. Olha só. Deu 135 gramas de molho. Então, ou seja, o nosso prato com 200 gramas de macarrão mais 135 de molho vai gerar em torno de 335 de produto. É assim que vai facilitar o nosso processo, gente. Não tem como a gente fazer o nosso prato sem fazer essas medidas. Agora, para facilitação de um dia, coloque medidores. Para você não medir toda vez, né? Então, agora nós temos o nosso lindo macarrão pronto. Olha só. Olha só. E agora vamos para a parte mais importante. Quanto custa e quanto dá para vender. Então, vamos falar de números? Finalizamos o nosso macarrão. E vamos para a parte que mais interessa. Quanto dá para ganhar. Gente, eu me surpreendi muito com essa receita. Vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz a ficha técnica. Segue aqui comigo. Olha só que legal. Macarrão. Essa ficha técnica, esse planilho de precificação está no meu curso. Cessa aqui embaixo. Está aqui, ó. Planilha aqui. Pode acessar ali para você adquirir sua planilha. Então, vamos mostrar aqui como é que funciona. Eu usei 120 gramas de macarrão seco, né? E deu exatamente 22 centavos. Gente, olha só. 22 centavos. Mais um strato de tomate foi 135 gramas. Aquele tomatinho deu 63 centavos. O potinho deu 1,9. Lembrando que eu comprei esse potinho numa loja que foi pequenas quantidades. Então, você consegue um preço bem melhor aí comprando em grande quantidade. Olha só que interessante. Mas, Maesa, eu acho que você está esquecendo uma coisa aí. É aquela folhinha de manjericão que você usou e aquele alinho. Onde está o preço? Nesses 10% que eu coloquei aqui na planilha. É a porcentagem de perda. É aquele molinho que deu uma escorregadinha, né? Quando eu derrubei aquele macarrãozinho, está incluso nesses 10%, tá? Olha só que interessante. Hoje, o nosso produto para fazer ficou R$1,94. Dá para acreditar que deu R$1,94 para fazer essa maravilha toda aqui? Com os 10%, ficou R$2,14. Poxa, Maesa, que produto barato para a gente vender. A gente fez aquela pesquisa no começo do vídeo que a média que eles estão vendendo é R$3,90, R$18. Será que eu posso vender a R$10,90? Então, vamos colocar aqui, vamos colocar R$10,90. Quanto que vai me dar de lucratividade esse negócio? Olha só, 43%. 43% é interessante para o seu negócio? Lembrando que o negócio de gastronomia fatura bem de 15% a 30%. Então, é um negócio interessante aí, né? E também, olha só, deixa eu mostrar para vocês um ponto bem importante. Eu comprei o macarrão no supermercado. Eu comprei o pote em lojinhas simples, pequenas quantidades. Eu comprei também o meu molho no supermercado. Se você for um atacado ou até realmente fazer o seu molho, buscar fornecedor, você vai conseguir abaixar muito esse produto. E aí, quanto mais a gente abaixar o nosso insumo, melhor vai ser o nosso lucro. Lembrando que você não vai perder qualidade. É buscar alternativa de fornecedores. É importante para você que é empreendedor. Então, não tenha medo de gastar só o sapato, buscar fornecedor aí, que isso que faz diferença no final. Maísa, gostei. Mas será que eu poderia vender mais caro? Por isso que é importante você fazer a pesquisa. Eu venderia esse aqui o mais barato para atrair meu público. Esse aqui seria o meu carro-chefe. É que as pessoas conhecem. Se eu quiser vender ele até mais barato, R$ 9,90. Olha só. R$ 9,90. Só para atrair meu público. Eu já teria 41% de lucro. Que é um bom lucro para o seu negócio. E o cliente vai chegar pelo preço. E aqui está a estratégia de você fazer um upsell. Quer vender mais coisa? Quer acrescentar um bacon? Um queijinho? Uma azeitona? Uma uva-pasta? Sei lá. O que você quiser acrescentar? Mas eu coloco aqui. Como você gosta do seu macarrão? E aqui a gente vai agregando valor. E é claro que você pode criar outros sabores. Como alfredo, alpesto, alcorbonara. Ou até aquele da manteiga. Com alho e óleo. Ou com bacon. Enfim. Aqui a sua criatividade vai longe. Às vezes tem molhos que você mesmo utiliza aí na sua cidade. Que é específico. Ou até aquele molho branco que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link. Gente, lembrando que esse negócio que eu fiz para o MEI. Quem quer começar em casa tem um custo fixo mais ou menos de R$1.500 a R$2.000. E aí, o que você achou de negócio? Dá para vender uma cana no pote? É claro que dá. Me conta aqui nos comentários. Faça a receita. E eu quero saber. E sabe o que a gente vai fazer agora? Hum, comer, né? Que é a melhor parte. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Curtir, compartilhar. Ah, e se inscrever aqui no canal de cortes do nosso podcast. Gente, o podcast está bombando. Com muitas dicas. Que é muito valiosa. Então já se inscreve aí. Para não perder nenhum conteúdo. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. E mamma mia!